E nesse bloco, minha gente, eu vou falar de uma coisa muito boa, vou começar falando coisa boa, senhor Jardim, hoje eu tô só feliz, tem que apurretada no prefeito do Guarapareli, porque tá, 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 tá humilhando nós aqui de Minas, humilhando as asas caídas aqui de Minas, aí não dá, ué. Abriu a boca, falou bobagem, tá no corrente. É, vou falar do Supermercado Soares, senhor Jardim, na nossa grande promoção de Natal, TV Semana e Supermercado Soares, a cada 10 reais de compra do Supermercado Soares, exija um cupom pra você concorrer a uma TV de 42 polegadas, uma geladeira, um smartphone, um tablet e uma super seia de Natal, e nós vamos sortear isso na festa de Natal, no dia 24, com certeza que você vai passar um Natal muito bonito com aquela super seia lá do Supermercado Soares, a TV, geladeira, smartphone, tablet, então cada 10 reais de compra, exija o cupom, preenche, coloca lá na urna que você vai passar. Agora, aqui na TV Semana, se você ligar 3322 1212, 3322 4051 e responder aquela pergunta facinha, qual é o supermercado e a TV que faz seu Natal mais feliz, você também concorre a esses prêmios, tá certo? Então, ó, vai lá no Super Soares, que além desses prêmios ainda tem, ó, panetone, macalhau, azeite, hortifruti, açougue, padaria, tudo de bons vinhos, cerveja em lata, cerveja em garrafa, refrigerante, tem tudo do bom e aquele precinho, ó, 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 ó o tamanhozinho, ó, pequenininho assim, é menor ainda, menorzinho. Jorginho do Bichidinho, saiu a lista, hoje tá no Jornal Estado de São Paulo, já tá em toda a imprensa, é, soltou a lista de 28 políticos, que segundo o Jornal, é, na delação do, 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 do Paulo Roberto, calma gente, tem mais ainda, só esses 28 não, dizem que passa de 70, mas esses 28 estão na delação premiada do Paulo Roberto, aquele tudo, dando abastecimento, tá, né, você tá me enchendo o saco aqui, hein, abastecimento, agora a cara tem direito aqui, né, ô caramba, hein, nossa senhora, então eu só já agindo o Bichidinho, ó, na lista estão ex-governadores, ministros, presidente do Congresso, senadores, deputados, eu, ó, quer ver uma coisa? Deixa eu ler pra você aqui, ó, né, ex-ministro, do PT, segundo a lista do Paulo Roberto, que foi publicada, tá, 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 na grande imprensa do Jornal Estado de São Paulo, do PT tem o Antônio Palosso, aquele ex-ministro, a Gleice Hoffman, que é a senadora e ex-ministro da Casa Civil, Humberto Costa, que é senador do Pernambuco e líder do PT, o Lindebergh Faria, que é o senador do Rio de Janeiro, o Tião Viana, que é governador reeleito do Acre, o Deus Silvio Amaral, que é senador do Mato Grosso do Sul, o Cândido Vacareza, que é líder ou foi líder do PT na Câmara, deputado federal de São Paulo, e o Wander Lowbert, deputado federal do Mato Grosso do Sul, do PMDB, que não podia ficar de fora, né, tem o senhor Renan Caleiro, que é presidente do Senado, o senhor Edson Lobão, que é senador e é ministro de Minas e Energia, o senhor Henrique Eduardo Alves, que é atual presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Sérgio Cabral, que é ex-governador do Rio de Janeiro, a senhora Rosiana Sardei, né, ex-governadora do Maranhão, o senhor Valdir Raup, que é o primeiro senador de Roraima, que é o primeiro vice-presidente do partido, o senhor Romero Jucá, como sempre, né, senador de Rondônia, o Rode Raup é de Rondônia, e o Romero Jucá é de Roraima, e Alexandre José dos Santos, deputado federal do Rio de Janeiro, do PSDB, consta o ex-governador Eduardo Campos, já falecido, aquele que foi candidato, que morreu na cidade, do PSDB, o ex-deputado, né, ex-presidente da legenda, Sérgio Guerra, presidente nacional de 2007 e morto em 2014. Do PP, tem o senhor Ciro Nogueira, que é senador do Piauí, o senhor José Pisolatti, deputado federal de Santa Catarina, Nelson Meure, que é deputado federal do Paraná, Simão Cecim, deputado federal do Rio de Janeiro, José Otávio Germano, deputado federal do Rio Grande do Sul, Benedito Lira, senador de Alagoas, Mário Negromante, ex-ministro da cidade, Luiz Fernando Faria, deputado federal de Minas Gerais, Pedro Correia, ex-deputado federal de Pernambuco, Aline Lemos de Oliveira, deputado federal de São Paulo. O jornal, o senhor Jorge Luiz, procurou todos os nomes que estão envolvidos na lista do senhor Paulo Roberto, e todos que responderam a reportagem negaram a participação vermelha. Não, isso não existe. Com exceção de dois aí que não foi procurado, obviamente, né? É o Eduardo Campos e o Sérgio Guerra, né? Esse não foi procurado. Isso aí não adianta procurar, né, senhor Jorge? Se não negava também. Mas se tiver jeito, eles mandam uma mensagem do Alei lá, dizendo que, ó, não, nem depois de morte eles contam. Não tem jeito. Ô, gente, esse negócio da Petrobras, isso é uma pouca vergonha do tamanho. Estou vendo outro discurso da Dilma. Mas aí, Carraro, só te interrompendo rapidinho, você me disse em off que ainda está faltando ainda mais de 50 nomes ainda que virá em breve, né? Calma. Isso aí é só de um delator. De um delator. É, ainda tem a lista, ainda, do Youssef, tem a lista... Do Baiano lá. Do Baiano. Fernando Baiano. Paulo Baiano, né? É Fernando Baiano. É Fernando. Então, tem um monte de... tem muita delação. Dizem que chega a quase 100. Tem? Não, tem política aí, meu filho, para dar e vender. Aí eu estou vendo ontem, Jorginho, o discurso da Dilma, depois da diplomação dela, que ela dizendo que isso está servindo de exemplo para combater a corrupção no Brasil, que nós temos que combater a corrupção, mas não temos que trabalhar a Petrobras, não, que a Petrobras é uma empresa grandiosa no Brasil. É, realmente, era uma empresa muito grandiosa do Brasil. Era a empresa Motelho, que nós tínhamos o orgulho. Hoje, virou uma bagunça, ninguém tem orgulho de Petrobras, mas hoje é senão de pouca vergonha, de safadeza, de corrupção. É tudo de ruim a Petrobras ser hoje, né? Se você pegar aí as redes sociais, você só vê cacete. Outro momento eu estava vendo aquele, no canal das 10, o Saldemar, mostrando uma pesquisa que o Ibope fez sobre as postagens na internet sobre Petrobras. 92% só fala de corrupção, ladroais, safadeza, pouca vergonha. Quer dizer, todo mundo mete o cacete. Hoje o Brasil, hoje é desmoralizado lá fora. A Petrobras não se fala. É uma empresa que valia quase 400 bilhões. Hoje só vale 120. Quer dizer, estão depredando o patrimônio público brasileiro e ainda vem com a cara de pau dizer que não vai ficar pedra sob pedra, que vai punir qualquer um, mas não quer tirar a graça-força de jeito nenhum. É, mas agora parece que já... Ah, vai sair que a pressão está tão grande que não tem jeito de segurar mais não. Aliás, a graça-força já era para ter oferecido. Já ofereceu, mas não quer sair nada, Jorge. É uma pouca vergonha. Então, se o Brasil não reagir, eles vão acabar com o Brasil. Porque Petrobras dizem que vão agora pedir a abertura de uma CPI para apurar os empréstimos do BNDES. Vai ser outra coisa, porque tem dinheiro que pegando dinheiro lá. Eu acho que CPI não seria bom, não. Devia fazer uma auditoria. Ainda vem o Sr. Marcos Maia. O Congresso aprova o relatório do Sr. Marcos Maia pedindo indiciamento de 52 pessoas. Ele voltou atrás, porque não indiciava ninguém. 52 pessoas. Se eu fosse o Ministério Público, pegava isso, colocava lá no lugar, perto de uma privada, e jogando lá dentro, porque isso não vale nada. Porque eles não indiciaram nenhum político. Isso não vale nada. Joga essa merda fora. Se alguém que tinha uma merda, esse relatório da CPI lá, é uma merda. Isso é relatório de chapa branca. Só para dar satisfação às pessoas, porque isso não vale nada. O Ministério Público já está por ano. Estão chegando em Vaja Alegre, o Ministério Público já está lá em Bagdá. Estão totalmente fora de rota, entendeu? Ainda bem que no Brasil tem o Ministério Público. O juiz bom, esse Sérgio Moro, hein, rapaz? Tinha que ter mais juiz igual esse Sérgio Moro. O homem bom, senhor. Esse é bom mesmo. Esse é do... Esse é como diz o... É do... É do Pirúvio. É do Carraro. Esse é do Carraro. Ele abriu um caminho aí, Carraro, que eu vou te falar aí. Esse é o homem que tem que fazer aquela operação Mons Limpa do Brasil. Vou colocar esses vagabundos tudo na cadeia. Essa camada de safado. Agora, você pensa bem, Jorge. Estou vendo aqui agora. O Paulo Maluf, né? O pessoal de São Paulo está fazendo lá passear, manifestação para impeachment da Dilma. Os caras dão 250 mil votos para o Paulo Maluf. Porque o Paulo Maluf estava com uma ficha suja lá, né? Eles conseguiram, rapaz, arrumaram um jeitinho que ele conseguiu sair do ficha suja e vai ser diplomado e impulsado. Tinha um juiz lá. O nome dele é... Deixa eu ver aqui. Cadê ele? O juiz dele é... O nome dele é... Adimar Gonzaga. Ele votou contra o Maluf. Agora, arrumaram uma viagem oficial para ele. Aí, puseram o substituto dele. O substituto dele votou a favor do Maluf. A favor do Maluf. Gente, o cara é procurado pela Interpol. Está sendo repatriado um monte de dinheiro que esse safado roubou do povo brasileiro, do povo paulista. Entendeu? E o sujeito ainda vai ser impostado deputado. Vocês querem o quê, São Paulo? Querem o impeachment da Dilma? Votando nesse calhórdão, desse Maluf? Vocês estão em brincadeira. O homem é procurado pela Interpol, Jorge. E o Maluf também já está na casa, seus 82, 84. Podia ir aposentar, deixar a política em paz, né? Ajuda aí, né, rapaz? Aí. Agora, eles podem... Pensar no povo, eles não pensam, não. A Nese, eles pensam bastante. Ô, bicho. Você falou que não acreditavam? Aumentaram o salário. O ano que vem, o salário do deputado é R$ 33.700,00. Deputado e senador. Aumentou praticamente quase 30%. E o salário mínimo não chegou a 8% de aumento. Mas o salário mínimo é coisa. Isso é. Isso é. Detalhe, meu filho. Detalhe. Não há nada não. Tá. Pobre? Para que eles querem pobre? Nem Guarapari, eles querem aceitar pobre mais, velho. Nem Guarapari. Ô, Jorge, mas que prefeito assim, tá nada, né? É o Orly Gomes, do Democrata. É. Dizeram que pobre não é bem-vindo. Agora, ele está falando que não. Eles interpretaram ele errado, que o tempo pegou pro lado dele. Eu acho que os comerciantes, os comerciantes, porque eles acham que o pobre eu sou o Orly. Não está escutando lá, mas deve ter alguém que escuta lá no Espírito Santo e fala com ele. O pobre também é gente, caramba. E outra coisa a mais, ele tem que gastar 200, porque eles não querem mais aqueles 11, não, não. Pega o boi pra eles, pra quem faria o faria lá, uma praia de esgamado e feia daquela. Eu não vou lá que eu tenho mais, não. Primeiro que ele não quer aceitar pobre lá, vem pra com a fazenda mesmo. É, o pronunciamento dele foi altamente preconceituoso, é inadmissível. É, sepa, rapaz. O cara com tanto trem, com tanto trem pra fazer no Brasil, rapaz. O cara vem aqui falando besteira. Eu agindo, vestidinho. O procurador eleitoral de Minas Gerais está pedindo a cassação do Pimentel. Porque as contas dele foram rejeitadas pelo TRE, né? E, segundo o procurador, tem fortes indícios, tem indícios fortes de que houve erro na prestação de conta. E a coisa chega a 10 milhões. Já multaram a tradatura do Pimentel em 50 milhões. E o bicho está pegando. Não vai dar nada, mas vai ficar esse lenga-lenga por muito tempo. Isso atrapalha, você está a governar. Infelizmente, já começou errado. Não estou dizendo que o Pimentel fez um bom governo em Belo Horizonte. Nós estamos na expectativa de ele fazer um bom governo em Minas. Mas já começa com o negócio subjúdice, meu filho. Ih, tem varão aí, não vai? É, o cara tira a concentração, né? E fica impedido também, né? Em diversas situações, né? Podia que você resolva isso rápido aí. Que o Pimentel entre e governe e que tente fazer o melhor para o povo mineiro do que nós precisamos. Nós estamos fufu, meu filho. Tem que estar feio. Eles não estão querendo comer. Churrasco aqui de picanhos. Vamos comer pé de frango, camarada. Daqui a pouco a gente volta.